Estamos de volta com o JA Minas ao vivo para todo o estado de Minas Gerais. Começou hoje em todo o estado uma operação que faz parte da Semana Nacional de Trânsito. Além de fiscalizar, a campanha busca conscientizar motoristas, gente, sobre a responsabilidade ao dirigir. O lançamento foi realizado na Praça do Papa. A operação conta com o apoio das forças de segurança e também dos órgãos de trânsito do estado. Serão intensificadas blitz de trânsito, de fiscalização, blitz lei seca. E o objetivo principal é criar uma conscientização no usuário. As ações da operação especial seguem até o dia 25 em todo o estado de Minas Gerais. Segundo a polícia militar, o uso do celular e o consumo de bebidas alcoólicas estão entre as principais causas de acidentes. Os motoristas repensam o seu comportamento na condução do veículo. Na zona da mata, as ações também foram intensificadas. As informações com o Lucas Peralta. A mensagem para as campanhas educativas de trânsito deste ano direciona as atividades da Semana Nacional do Trânsito para a mobilização da sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente. No mesmo período, é comemorada a Semana Nacional da Mobilidade, que celebra o Dia Mundial Sem Carro. O objetivo da semana é promover a reflexão sobre a forma como nos deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. Assim serão desencadeadas diversas operações de fiscalização e orientação do trânsito, com o intuito de reduzir acidentes. E agora vamos de futebol.